Olá, tudo bem? Aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer para nós o biscoito montanha-russa. Esse biscoito está fazendo muito sucesso na internet, mas no meu canal eu ainda não postei essa receita. Eu já testei a receita, é muito bom esse biscoito. Hoje eu vou gravar uma receita e postar no meu canal. Então vamos lá, três ovos, vou bater no liquidificador. Três ovos. O óleo, quatro colheres de sopa, não quero com muito óleo. O óleo, o leite, mais de meio copo americano de leite. Agora o polvilho, eu vou colocar dois copos de polvilho. Copo americano. Um, um, dois. Vou bater um pouco. Vou tirar isso aqui também. O sal, menos de meia colher de sopa de sal. Eu jantei a forma. Eu estou fazendo com polvilho doce. Também no meu, queijo, queijo ralado. Eu já vi essa receita sem queijo, mas no meu, eu quero colocar o queijo ralado. O meu forno já está aquecido. Ó, está pronto. Já bati, é assim mesmo. A gente pensa que vai ficar ralo, mas é assim mesmo. Eu já testei essa receita. É muito importante deixar no forno até dourar bem, porque se não tiver dourado, tirar antes do ponto, ele vai murchar. Tirar do forno antes da hora, ele vai murchar. Ó, é assim mesmo. Deixa eu espalhar bem aqui, para pegar a forma toda, para ele pegar a forma toda. E vou levar para o forno. Ó, beleza? Gente, olha que lindo que ficou. Minha montanha é russa. Ó, agora está prontinho. Agora, eu vou servir o lanche para minhas visitas agora, ó. Minha prima Célia. Minha prima Célia. Meu irmão Eurípedes. O folgado do meu marido. Minha tia está lá lavando louça. Eu vou servir o chá. Bom, é bom. Serviu o chá e a montanha russa para minhas visitas. Minha tia está lá dentro lavando vasilha. Aí, Selma. Serva aí, pega um pedaço aí. É bom. Só um pouquinho de chá. Chá de mate que eu fiz. Minha tia. Minha tia. Hã? Café não. Café está na outra garrafa. Aí, está quente. Está queimando a mão. Está queimando a mão. Está queimando a mão. É com a mão mesmo, irmão. Não. Não pode partir não, porque está muito quente. Pode partir com alguma coisa. Um cordanapo. Já vou pegar um cordanapo. Só para pegar na mão mesmo. Dá. Olha o cordanapo. Vou pegar os cordanapos para ele. Pode deixar lá no forno mais um pouquinho ainda. Eu fiquei com medo de queimar. Eu não gosto de quente, mãe. Esquentar. Eu fiquei com medo de queimar. Pode deixar. Delícia. É bom, prima? Delícia. Está vendo? Essa receita está fazendo um sucesso enorme na internet. E eu ainda não tinha gravado para pôr no meu canal. Agora eu vou servir meu digníssimo. Irmão, fala aí. O lanche é aprovado? Super aprovado. Isso. É bom mesmo. Você foi lá chamar a tia para comer também. Vocês gostaram do meu lanche? É bom. É bom. É bom. Muito bom. Muito bom. Montanha-russa. E fácil, rápido, barato. Barato. Né? A gente não precisa fazer. A mulher faz. A mulher faz. O homem pode ficar na rede esperando o lanche. Pode. E a mulher que traz o lanche. Traz no quiosque. E olha o que tem mais bom do que um quiosque desse aqui. E é o que eu faço. Na rede. Doentinho, mas faz. Descansando no quiosque. Aí nosso quiosque. Tia. Oi. Vamos lá para a senhora comer o lanche? Vamos. Tá, vamos. O lanche da montanha-russa que eu fiz. Já vou. É. A tia gosta de trabalhar, né, tia? Graças a Edorfinho. Ela gosta de trabalhar. É. A tia. 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 A tia.